Vocês se lembram daquele caso? Ontem nós colocamos aqui a reportagem do julgamento dos policiais acusados de matar um jovem conhecido como Robertinho, Almir Costa, está acompanhando tudo, o julgamento que entra no segundo dia e aí ele nos traz informação atualizada com você. Bom dia, boa tarde, Almir. Bom dia, boa tarde, Luciana. Bom dia, boa tarde também aos nossos telespectadores. Pois é, o julgamento foi retomado no início da manhã de hoje, por volta das 8h45 da manhã. E ontem houve o interrogatório das testemunhas, tanto de defesa quanto acusação, e também o interrogatório dos réus. Hoje, o que está acontecendo aqui no Fórum Civil de Goiânia são os chamados debates orais, que são as sustentações, tanto de defesa quanto de acusação, no caso, o Ministério Público. O primeiro a falar foi o Ministério Público, os promotores Renata Marinho e Sebastião Martins fizeram essa sustentação, defendendo a denúncia que eles fizeram, e foram eles que ofereceram essa denúncia, então, contra os três policiais militares, por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, fraude processual e também por abuso de autoridade. Esses crimes todos são pela morte do adolescente Roberto Campos da Silva, o Robertinho, e também pela tentativa de homicídio contra o pai dele, que é o Roberto Lourenço da Silva. Vamos lembrar aqui que em abril de 2017, esses policiais que estão no banco dos réus, entraram na casa da família, aqui na região leste de Goiânia, e supostamente para investigar um caso de tráfico de drogas. O pai estava dentro do imóvel, percebeu que alguém estava do lado de fora, achava que eram ladrões, atirou para cima, aí os policiais desligaram o relógio de energia da casa e efetuaram vários disparos contra o portão. O pai e o filho estavam na mesma direção e foram atingidos. A maioria dos tiros atingiu o Robertinho, que acabou morrendo e o pai sobreviveu. Os policiais que estão sendo julgados hoje são os policiais Cláudio Henrique da Silva, Paulo Antônio de Souza Júnior e também o Rogério Rangel Araújo Silva. Agora, no meio da tarde, deve terminar essa sustentação oral, no caso da defesa, e aí os jurados já podem se reunir para tomar uma decisão. Se condenam ou se inocentam os policiais. Esse resultado deve sair no final da tarde de hoje. No Jornal Serra Dourada, a gente vai trazer os detalhes dessa decisão aqui, desse julgamento. Eu volto com vocês no estúdio. Sim, a gente segue acompanhando tu e qualquer novidade pode nos chamar. Ok, Almir? Por enquanto, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.